Ramiro Ceifador Ceifador O lançamento foi feito Ele penetrou Bola pra lá Bola pra cá Ele foi lá E meteu a cabeça na bola Mandou pro fundo do gol Ceifando América Quando eram decorridos 33 minutos 33 minutos do primeiro tempo Agora sim O Cruzeiro saiu Com o Ceifador O Ceifador Dourado Ranguique Henrique Dourado O famoso Ceifador De cabeça Meteu a bola pro fundo do gol 1x0 1x0 Para a equipe Celeste Ei Samuel Verancio Eu falei Alberto O Ceifador Você entrou pra cabecear meu filho E ele tava lá hein O Castan O Castan Tira esse número 4 Pega 10 Porque Alberto O passe que ele deu pra trás De calcanhar Pro Wesley E o cruzamento do Wesley Fala dele Fala dele Que cruzamento hein Ô Wesley Isso aí filho meu Achou aqui do outro lado Alguém Que eu não vi Me perdoem Mas ela sobrou lá no segundo poste Pro Ceifador Ceifador Mandou pra dentro O 99 do Cruzeiro Ceifador Cruzeiro 1 América Nada Machadão Machadão da ponta Abriu o jogo para o Stênio Voltou da ponta Agora sim com o Willian Cruzando a ganteada Forte Cabeçada Atação A bola passa Gol 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 Malou 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 Cruzeiro Malou 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 É malo É malo Que cabeçada sensacional Que cruzamento das direitas Sensacional também do Cruzeiro Malou foi numa raça impressionante E meteu a testa na bola Mandando pro fundo o gol Fazendo de forma notável Notável O momento maior do futebol Deixando caído Caído No seu gol O goleiro Cavicchioli Quando eram decorridos agora 25 minutos É tapa complementar O Cruzeiro faz 2 a 0 no América É isso o maior beranço Perdão Alberto Rodrigues Marlo De lateral pra lateral De pé em pé Pra mandar o Cavicchioli Pro fundo do gol Moyer aqui hoje não Moyer aqui hoje não O William Na ultrapassagem Recebeu do Stênio O cruzamento lá do outro lado O Marlon chegou como um raio Pela esquerda De lateral pra lateral O goleiro Deus perdoa Marlon dá 3 não Olha o Cruzeiro na frente Cruzeiro 1, 2 América Coelho A Páscoa já acabou Nada Agora no peito Vai avançando Agora na direita com formiga Dominou Cruzamento O Givagoldo O Givagoldo Gol, 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 sensacional, é ele, é ele, é ele, voltou, é ele, o centroavante Gilberto, o Giba Galdo, uma cabeçada sensacional, no cruzamento esplendoroso da direita, ele saltou, e saltou de novo, é o salteador azul, sensacional Giba Azul, que cabeçada, sensacional, ele voltou, ele voltou muito bem, 3 a 0, O primeiro condomeirão decorrido, os 39 minutos agora, 3 a 0, Samuel, é a bênção de Marcelo Ramos, eu falei, Giba Gol, eu falei, Giba Gol, que ia sair, hein, esse aí é estilo Marcelo Ramos, meu amigo, esse aí, mas Giba Gol, esse aí é estilo Marcelo Ramos, que jogada do formiga, hein, cruzamento do formiga maravilhoso, olha o Giba pulou no Pepa, Meu sonho é dar um pulo desse no Pepa, hein, meu sonho é dar um pulo desse no Pepa, é o Giba Gol, de cabeça, mandando pro fundo do gol, o goleirão, Deus perdoa, Giba Gol, com a bênção de Marcelo Ramos, não, cruzeiro, 1, 2, 3, América, Coelho, a Páscoa já acabou, nada. E o 4º gol, o Gilberto penetrou, tudo uma boba, vai entrando, a terceira bola, passa, gol, 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 gol. Ainda agora tocou no Caviguel e foi para o fundo do gol. Fazendo de forma notável, 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 notável. Momento maior do futebol. 4 a 0. Já é goleada. 4 a 0, Samuel. A bênção de Marcelo Ramos não falha, meu amigo. Olha o Gibagol aí, ó. O Gibagol. 1, 2, 3, 4. América. Nós demos o chocolate sem ser Páscoa. 4 a 0. Ô, goleirão. Neuer aqui hoje não. Cruzeiro 1, 2, 3, 4. América. Lanterna. Coelhinho e tudo mais. Nada. Tudo bem no jogo. Vitória importantíssima aqui, né? Vitória importantíssima. A gente fazia um tempo que a gente não ganhava do América. E ganhar aqui na casa deles com esse placar foi muito bom. Graças a Deus eu pude entrar. Venho entrando alguns jogos aí. Espero estar agradando o professor. Aproveitando as oportunidades para ter uma sequência ainda maior. E você que vem buscando esse espaço, né? O Pepa está dando chance para todo mundo. E qual a avaliação que você faz desse jogo hoje? Bom, a equipe foi muito bem. É uma vitória, como eu falei. Uma vitória muito importante no Clássico. Com o placar elástico. Então, graças a Deus, estamos aí fazendo bons jogos. E cada vez mais se adaptando no estilo do jogo do professor. Cara, sem dúvida. Foi um clássico. A gente sabia que precisava se impor para vencer. Já tinha um tempo aí que o América tinha uma sequência muito consistente contra o Cruzeiro. Mesmo a gente que chegou agora a saber da importância de tirar essa invencibilidade do América. De voltar a vencer no campeonato. Ficou um gostinho amargo da derrota contra o Fluminense. A gente pôs o ritmo forte. Mostrou que desde o começo do jogo queria comandar a partida e buscou a vitória. Marlon, estava empenhado nisso mesmo, né? A gente conversou na sexta-feira e você falou, vamos tirar essa zica no Clássico e veio com louvor 4x0. Realmente, realmente. Preciso te encontrar mais vezes na rua aí que eu te encontrei e fiz gol. Mas, cara, a gente sabia que era muito importante voltar a vencer. A gente fez uma grande partida contra o Fluminense. Mas, infelizmente, não teve a vitória. A gente quer se manter ali no primeiro pelotão da tabela. Sempre somando para continuar mais alto na tabela. E foi um jogo muito difícil. A gente sabia que o América podia usar os resultados anteriores para ter confiança. Mas, desde o começo, o Cruzeiro se pôs, fez a camisa valer. E trouxe a vitória. Muito bem. Está aí o Marlon. Vamos chegar aqui no Jibagô. Gilberto, bênção de Marcelo Ramos. Verdade, verdade. Marcelo é um irmãozão. Um cara que eu amo de coração. Me ensinou muita coisa. Como eu sempre falei. Friso sempre. Feliz demais pelos gols. Feliz pelo Henrique também, que é meu irmão. É um cara que a gente já trabalhou junto. E eu sempre tolci por ele. Sempre estava em contato. E ver ele hoje, marcando o gol, depois de muito tempo, voltar e fazer gol. Eu fico muito feliz. E também fui honrado ali na hora que eu entrei. Qual que é a importância dessa vitória? Às vezes o Cruzeiro, não jogando tão bem, mas sai daqui com um grande placar e com os três pontos. Eu acho que a gente tem que ser bastante aguerrido. Tem que saber sofrer em alguns momentos. Claro que vir na casa do adversário. E construir uma vitória como essa, um triunfo como esse, é sempre importante. A gente está crescendo na competição, está tendo uma maturidade. Temos que continuar nesse ritmo. Todos são importantes. Aqueles que entram, vêm ajudando muito. Então, é isso. Eu acho que a gente tem tudo para crescer ainda mais. Eu acho que o Cruzeiro, uma hora, fosse quebrar essa rotina de derrotas para o América. Mas com o placar tão elástico. Cara, eu fico feliz, né? Porque a gente respeita muito os adversários, mas a gente sabe o time que nós estamos. E a gente tem que, em algum momento, ter essa maturidade de assumir a responsabilidade. Hoje a gente conseguiu essa façanha de conseguir quebrar um tabu e construir um placar elástico. Mas eu acho que a entrega dentro de campo foi determinante para isso. A gente consegue entregar um jogo de alto nível, de muita intensidade, que faz com que a gente consiga fazer bons jogos. Gilberto, e a torcida gritou. O Gilberto é matador. Mais dois gols importantes para ajudar o Cruzeiro. E caindo na graça do torcedor cruzeirense. Graças a Deus eu tive a oportunidade de fazer esses gols, ajudar a equipe. E obrigado ao torcedor. O torcedor, eles estão me apoiando sempre. Eu não tenho o que reclamar, cara. Eu não tenho o que reclamar. Eu só tenho que ficar quietinho, trabalhar, esperar a minha oportunidade. E na hora que eu tiver também, fazer para ajudar eles. Ajudar a torcida, o time que eles amam. É isso. Não tem mais o que fazer. E eu estou tentando fazer de tudo que é jeito. Aquele pulo ali no Pepa, o que significa, Gilberto? Ele me ajuda muito, cara. Ele é um cara que sempre está ali conversando. Eu falo, calma, cara. Eu fui sem travante. Ele fala comigo sobre isso. Ele fala, eu fui sem travante. Eu sei que é difícil. Mas se você ficar um pouco ansioso, vai ser mais difícil. Muita gente me aconselhou. Eu agradeço todos. E eu sabia que uma hora ia sair, ia começar a fluir. Mas, graças a Deus, foi hoje. A gente conseguiu um triunfo importante, uma vitória importante. E eu espero continuar. Muito bem. De Gilberto para ceifador. Já chega a fazer a ceifada aí. Bom, a ceifada, graças a Deus, hoje eu pude estar fazendo o meu primeiro gol nessa volta. Bastante feliz. Mais feliz ainda por nossa equipe ter conseguido um grande resultado depois de tanto tempo sem ganhar do América Mineiro. Então, acho que o mais importante foi isso. Henrique, há muito tempo você não fazia essa comemoração. E no gol ali, a gente viu uma comemoração efusiva. Você tirando aquela zica mesmo. Isso foi importante para você? Sem dúvida. Foi muito importante. Eu acho que o atacante necessita do gol. E tanto nós da linha de frente ali, nós estamos sempre buscando fazer isso. Ajudar o Cruzeiro da melhor forma. E hoje eu fui feliz. Estava no momento certo e na hora certa. Eu acho que estou feliz. Ainda sei que tem um degrau por degrau aí. Procurar evoluir ainda mais para poder contribuir com esse elenco aí. E o mais legal é que foi o Bruno Rodrigues, né cara? Que te deu o cruzamento. Depois de tudo que aconteceu no último jogo. É emblemático isso também. Exatamente. Eu acho que nós já tínhamos acertado já. Independente de ter sido ele ou não. Nós já tínhamos acertado tudo. Após a partida, a gente já tinha conversado no vestiário. Ali naquele momento eu assumi para ele, conversei com ele, pedi desculpa. Ele também se desculpou e está tudo certo. E é bola para frente. A gente não pode ficar se martilizando e nem ficar remoendo isso. A gente procura estar sempre focado no nosso trabalho. Independente do que falam no lado externo. A gente tem que ter personalidade. Tem que saber o que está sendo feito no dia a dia. O que está sendo trabalhado no dia a dia. Para poder entrar e dar resposta dentro de campo. Não tem nenhum lugar onde a gente pode dar resposta a não ser dentro de campo. Então, acho que é isso. Acho que foi importante para a nossa equipe esse resultado. Dourado, você teve a oportunidade, substituindo, claro, um centroavante que chegou para ser o marcador de gols da equipe do Cruzeiro. E na sua primeira oportunidade você marca e o Gilberto, quando entra no seu lugar, marca dois gols também. A disputa está boa e vai ter muito trabalho o Gilberto para poder voltar ao time como titular, né? Não, acho que aqui, meu. Acho que todo mundo está em prol em ajudar o Cruzeiro. Acho que quem estiver dentro de campo vai procurar dar o seu melhor. O Gilberto, como eu falei anteriormente, nós já estivemos juntos em outra equipe. E a gente sempre teve esse bom convívio. Independente de quem joga, é sempre bom. Você tem que olhar no retrovisor e saber que se você der um mole ali, a gente vai estar, tanto ele quanto eu, a gente vai estar um puxando pelo outro. Então, acho que é isso que é o mais importante, a gente continuar com essa disputa sadia e sempre que puder, a gente vai poder contribuir dentro de campo. Valeu! Valeu, ceifador!